E todo ano Todo ano Thriller volta A ser uma das músicas mais tocadas do ano Por conta de Halloween e tudo mais E é uma coisa, sabe Quando você pega na história e fala Porra, cara, a história é louca Porque Thriller não era Thriller A música Thriller Ela foi composta e se chamava Starlight Essa melodia toda Mas a letra era diferente Era assim Não era Thriller A melodia era essa O teor da letra era o mesmo Não, não, a letra não tinha nada disso Não tinha nada a ver Então me conta essa história Cara, Hot Temperton compôs Levou para o estúdio Os caras, pô, Starlight, som incrível Aí os caras falaram, meu Isso daqui é incrível musicalmente Mas, pô, Starlight Brilho da estrela É, brilho da estrela Uma coisa meio E aí uma ideia meio voltando Meio dando um passo para trás Meio disco e tal Que foi uma coisa meio visitada já no Off The Wall Aí os caras falaram, meu Vai para outro lugar Sugerir E aí o cara veio Mas tinha aquele Tinha tudo Tinha tudo Tinha tudo isso Ah, era meio disco É, meio Os caras, mas tipo Tudo isso já tinha, cara Aí os caras, lógico Quando vem a letra de Thriller Os caras refazem o arranjo O mesmo cara que faz? Mesmo cara Hot Temperton faz a letra Caramba E aí vira Thriller Aí os caras gravam Ó, que incrível Thriller, incrível Aí a gravadora chega Fala para o Michael Ó, Michael A gente não vai lançar esse disco Se vocês pesquisarem por aí Vocês vão ver Naquele período Foi uma das maiores crises De petróleo da história E Tanto financeiramente Quanto matéria-prima Estava muito caro produzir As pessoas estavam sem dinheiro Para comprar disco E era muito caro produzir o disco Porque é feito de petróleo O vinil, né? O vinil utilizava Então os caras falaram Não vamos lançar E aí, cara Tem um depoimento Do ex-presidente da CBS Que o Michael entrou na sala E ele falou Você não pode fazer isso Não, ele não falou assim E chorando Você não pode fazer isso You can do that Não, não sei como ele falou Exatamente You can do that Não Não sei como ele falou Não, man Please, don't do that Don't do that Não sei como ele falou Ele brava pra caramba assim, né? Don't do that E ele falou que o Michael Estava com lágrimas nos olhos Ele falou Você não pode fazer Porque esse disco Vai ser o disco mais vendido da história Se é verdade ou não Se o presidente Estava Se o presidente da CBS Estava dando aquela Valorizada Valorizada A gente não vai saber Mas eu não duvido não, cara Fato é Fato é que uma coisa É real A gravadora Levou adiante Lançou Já era um sucesso Já era tipo Meu Foi lançado tipo Compacto antes O primeiro O primeiro Lá nos Estados Unidos Sempre Hoje a gente fala Single É super comum no Brasil Mas isso já é Tradição nos Estados Unidos Desde sempre Então o primeiro single De Thriller É o The Girl's Mind Do Paul McCartney É essa música Com clipezinho e tudo? Não, nem teve clipe Foi só o single E aí logo em seguida Veio o álbum Completo Aí eles lançaram O clipe de Billie Jean E o clipe de Beat It E a gravadora falou Show Fechamos E o Michael A verba era tipo 200 mil dólares E tal E aí o Michael falou Não, quero gravar o Thriller E aí dizem que falaram Pô, Michael Mas pra quê? O álbum já tá Bem pra caraca Aí o Michael falou Não, eu tenho que gravar Esse clipe aqui E aí o Michael contando Meu, eu vou gravar Com película Diretor de cinema Fotografia de cinema Diretor Tudo mundo de cinema Um milhão Aí a gravadora falou Naquela época Um milhão era Muito mais Aí a gravadora falou Nunca daremos E aí vem o pulo do gato Que o Michael falou Se eu bancar A gente renegocie os royalties O quê? E aí a gravadora Falou Mano, esse cara Vai tomar um capote Tão grande E aí a gravadora A gravadora falou Vamos renegociar, cara E aí renegociou E aí A partir desse ponto A história do Michael Muda na indústria fonográfica Porque ele é o dono Desse vídeo Ele é o dono E ele renegocia tudo Então a partir dali A gravadora perde um pouco O domínio em cima da obra dele E aí por ele ser dono de Thriller E não depender Diretamente da gravadora Ele lança Um making of Thriller Que é a primeira vez na história Que alguém faz um making of De um videoclipe Que videoclipes até então Não era nem Não sei se você tem esses números Mas com certeza É o documentário até hoje Se pagou o clipe Muito mais do que isso Só o clipe Não tô falando nem da luz Só o clipe Não, era só o clipe Porque eu imagino Que se pro Fantástico Passar aí outros O cara tem que pagar Uma certa grana Não, sim Sempre Mas é que Quando passa um Fantástico Ou coisa Ele tem até um caráter Mais de divulgação Do que qualquer coisa Mas esse making of Acabou se tornando O making of Mais vendido da história E assim Cara, eu não vi esse making of É incrível Tem um streaming? Deve ter, né? Cara, deve ter Deve ter Ele foi lançado em VHS Beta Max E LD Eu tenho LD Ou Laser Disque Aquele discão Tipo um DVD gigante É bonito Já viu o Laser Disque? Só é uma merda É um CD enorme, cara Cara, Laser Disque Eu nunca vi E é dos dois lados, né? É dos dois lados É muito louco E aí, cara Ele lança aquilo E a grana é dele E aí ele entende Que tipo Ser o sócio Digamos Do produto É o caminho É por isso que ele compra A música de Beatles Elvis Little Richard Ele compra a música De todo mundo Como investimento? Como investimento Porque ele entende Que, cara A carreira artística Ela sempre foi instável É A galera às vezes Hoje fala Nossa, você viu Tal cantor Mas desde sempre Foi assim Claro Você nunca sabe Se o seu disco Que bombou Se o próximo Vai bombar Então ele Ele se foi Sendo o maior Dona de Vou falar de Thriller, cara Quais as músicas Que bombaram? Cara, Thriller Tem uma Peculiaridade Ele lançou O álbum Tem nove músicas Só nove? Só nove Que nome são catorze Eram catorze Mas é que no vinil E assim As músicas do Michael São mais longas Relativamente longas O Michael tem música Uma das curiosidades Que eu tenho Do dia de hoje É saber como o Michael Faria a música Porque hoje Os caras falam Que o primeiro hook O primeiro gancho Da música Tem que acontecer Em vinte segundos O Michael tem Os caras criam normas Tem música Que os caras falam Que já tem que abrir No refrão O Michael tem música Que a introdução Tinha dois minutos Só introdução Hoje a música Tem um minuto e quarenta Você fala Porra, bicho Eu não sei como Ele faria a música Mas cara O Michael Onde está a escrita aqui Rebola raba Não tem rebola raba Não vai vender Esse negócio Não tem seita Não tem seita Seita, seita, seita Mano, ele lançou O thriller Eu posso estar errado Agora, mas assim São nove músicas Salvo engano Sete Eu ia chutar sete Se eu não me engano Late in my life Não entrou E Baby be mine O resto Wannabe Style Something PYT The Girl's Mine Thriller Beat it Human Nature Caramba Que porrada esse disco É, esse disco é um Ele vai lançar o próximo Quanto tempo depois? Ele lançou Ele demorava Em oitenta e um E aí Quer dizer Ele lançou em novembro de oitenta e um Então O álbum ganha força mesmo Em oitenta e dois O próximo só vem em oitenta e sete Ele tem quantos anos Quando ele lança o thriller Mais ou menos Ele era novo ainda, né? Cara, ele nasceu em cinquenta e oito Cinquenta e oito Cinquenta e oito Cinquenta e oito Ele tinha vinte e três anos Talvez Vinte e poucos anos Tem a sua idade Mandíbulo, né? Mas é um cara que É, ele nasceu já no palco Com onze anos Estava nos estúdios da Motown Assistindo Temptations Liner Rich Steve Wonder Caramba Supremes E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri